O quê? O médico de Beira de Cás, o doutorzinho dos pobres coitados. Acusado de assassinato. É, pois é, porque parece que uma paciente veio a falecer nas mãos do doutor Rodrigo. Mas não se sabe se ele teve a intenção de causar a morte dela, ou se foi uma coisa fortuito, uma fatalidade. Ah, Reusaldo, se uma paciente morre nas mãos de um médico, a culpa é dele, sim. O que se sabe é que a situação dele é complicada. Ah, merecidissimamente, o meu Pai Eterno tudo vê e aos ruins condena. Aqui se faz, aqui se paga. Mas esse médico, hein? Quem diria? Lobo e pele de cordeiro. É, pois é, mas mesmo que ele tenha um crime lá em seu passado, não se pode negar que ele é um rapaz bem-intencionado. Afinal de contas, ele faz muito mais pela saúde desse povo do que os órgãos competentes. Eu fico com pena da moça. Essa assim não teve culpa de nada. E depois vê o noivo ser preso no altar. Bem feito pra ela também. Vocês não ouvem quando eu falo. Se essa mocinha tivesse checado os antecedentes do noivo, por exemplo, se tinha nome, se tinha família, família boa, diverso... Mas eles estavam falando que ela já sabia de tudo. E mesmo assim acreditou na inocência do noivo. Então é tão bandida que nem ele. Mas estamos muito bem parados nesta cidade. O médico é um assassino e a professora sua cúmplice. Só de pensar que aquele sujeito já examinou a minha garganta com espátula e tudo. Podia perfeitamente ter me estrangulado. Bom, mas também não se sabe se ele é culpado ou não, né? Até que se prove o contrário, Oswaldo. Pra mim, ele é o culpado, sim. Bom, mas aí é que está o complicador. Porque dizem que quando ele poderia ter se defendido da acusação, durante o inquérito ainda lá no Rio de Janeiro, ele tratou de fugir. Esse que foi o grande problema dele. A culpa foi aí, né? E ele veio se esconder aqui. Fragido. Agora vai ter que se explicar atrás das grades, né? Mas pelo que eles estavam falando, parece que esse casamento vai se consumar, sim. Cúmplice e tão bandida quanto o noivo. Que é isto? Que mulher se casaria com um homem que está sendo preso no altar? Eu duvido que doutor Félix Guerreiro interfira a favor desse médico assassino. É, a notícia está correndo pela cidade feito um rachido de pólvora, né? Doutor Tassil foi pedir ajuda ao prefeito. Mas não é sobre isso que eu queria lhe falar, minha mãe. O que é o emergente Morisco? Haveria de ajudar, Rodolfo. Em plena campanha eleitoral, ele apoia o Meliante. É, mas até por isso seria uma grande oportunidade doutor Félix arrebanhar uns votos lá com o pessoal do Caio do Porto. Mas não é sobre isso, mas o que eu queria lhe dizer é só... Se ele quisesse, por razões eleitoreiras, ajudar, a emergente Morisco de nome Admar não haveria de deixar. É, por que não? Porque é uma mulher fria, cujo esporte predileto é rico à desgraça dos outros. Ô, minha mãe, me diga uma coisa. Eu não entendo que você é sempre radical quando se trata do primeiro casal de Porto de Milagres. Eu tenho minhas razões. Razões antigas. Mas isso não vem ao caso agora, Rodolfo. Nós temos que cuidar do nosso faiocrópito. Um chá de Genésia. Pois é, pois é. É sobre isso que eu estava tentando lhe falar. A Genésia deve estar estourando aí a qualquer momento. Botei a mesa nos conforme. Está tudo arrumadinho. O meu serviço está pronto, dona Augusta. Pronto e mal feito. Que xícara desbeiçada é essa aqui? Mas para fazer o número certo, tem que usar essa daí. Mas não me diga que isso estava aqui no outro chá. Se é o único conjunto que a senhora tem, dona Augusta. Mas não me diga que foi exatamente Genésia quem bebeu nela. Mas como é que eu vou saber? A Genésia não é de luxo, minha mãe. Deve viver com o básico, que nem uma monja enclausurada. Olha, não vai ficar reparando nessas coisinhas materiais, não. Mas eu não quero, Rodolfo Augusto, que ela pense que seu interesse por ela é meramente financeiro. Meu filho, Genésia tem que pensar que nós estamos nadando em ouro. Só se for ouro de touro. É, honestamente. Do jeito que Genésia é maluca, minha mãe, você acha que essa história pode dar certo? Não, eu queria falar com você sobre isso. Por favor, minha mãe, me dê ouvidos. Rodolfo Augusto, o destino de você já está sendo traçado lá em cima, pelo meu pai eterno. Tão certo quanto dois milhões mais dois milhões são quatro milhões. Genésia não se levanta desta mesa. Onde você está engajada com você, meu querido? Minha mãe, por favor, me dê calma nessa hora, hein? A senhora não pode fazer do jeito que eu soube. Rodolfo, ouça a sua mãe. É muito simples, rapaz. Você está entividado. E tem como credor a jagunça, a pistoleira que matou o coronel Jurani. Hein? O que é que você prefere? Uma espingarda apontada no meio dos seus cornos ou Genésia? Não, não responda sem pensar. Entre ficar entre a espingarda e o canhão, eu vou ficar com... Com Genésia, sim. Oh, louvado seja o Cristo Rei! Então vamos deixar de conversar. Trata de jogar seu charme, seu veneno, Rodolfo. Seu boragodó, pra cima da donzela juramentada. Meu filho, mostra a Genésia que vocês foram feitos um para o outro. E assim, nós enchemos as burras de dinheiro e tiramos o pé da lama. Vamos ver, hein? Vamos ver! Muita calma nessa hora, hein? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu tô é frito. Nossa, como a mesa está bonita! Minha mãe caprichou pra lhe homenagear. Oh, a dona Augusta foi ter esse trabalho por minha calma. Deu um certo trabalhinho, sim. Mas eu faria muito mais se preciso fosse minha doce Genésia para lhe mostrar o quanto você é bem-vinda nesta casa. Por você, eu ponho a mesa e faço a cama. Ah, mas eu não pretendo ficar pra dormir. Sim, 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 sim. Hoje eu à noite não. Mas quem sabe outro dia, né? Genésia, a partir de agora, você será uma comensal frequente nesta casa. Não só para chás, mas para almoços, jantares e breakfasts. Olha, eu fico muito honrada. Encontre, mas eu não posso aceitar. Primeiro porque a gula é um pecado, não é? E depois, Vênus e Serena vão começar a dizer que eu me encostei, não é? Mas encoste-se, encoste-se. Pega a leve, minha mãe, pega a leve. Genésia, você é uma moça, sem dúvida, encantadora, mas de tanto que vem embiocada na igreja. Está lhe faltando um certo traquejo social, um certo aplomb. Um it, como se dizia no meu tempo. Um boragodó, como se diz hoje em dia. E esta coisa vai lhe fazer falta. Vamos casar. Concorda comigo, Rodolfo Augusto? Mas é que eu não pretendo me casar. Ah, mas pretende sim, sua danadinha. Esqueceu da nossa conversinha? Hein? Hein? É o melhor que você não vai mandar a querida tirar o chá, vai de uma vez, vai? Sim, sim, claro, claro, claro. Estão querendo ficar sós, não é? Ah, que encantador. Pois fica à vontade. O chá será servido às cinco em ponto, no piá do cucu, como manda os ingleses. Tempo suficiente para você mostrar a Genésia a casa. Paulo, dê um braço a ela de uma vez, meu filho. Eu já conheço a casa, meu Augusto. Ah, porém você não conhece todos os devãos e reentrances mais recôndidas. Uma visita guiada ao Rodolfo Augusto vai fazer você ver as coisas com outros olhos, Genésia. Garanto que você ainda não conhece o porão desta casa. Que, aliás, está sem luz. Um breu total. Muito romântico. É, eu não vou levar a Genésia para conhecer o porão da minha mãe, não. Aí, aí, depois se está escuro, deve ser perigoso escorregar. É, mas uma escorregadela faz parte da vida de toda moça Genésia. Vão, meus queridos, vão. E aproveitem a juventude. Ai, eu adoro. Adoro. Quando me baixa esse Santo Antônio de frente. Vai ser mole juntar Rodolfo e Genésia. Depois de Lívia e Alexandre, a coisa vai deslanchar nesta casa, meu pai eterno. A bufunfa vai voltar a circular nesta casa. Eu vou tirar o pé da lama, a barriga da miséria e me mando para Paris. Au revoir, porto dos mulagres. Au revoir. Bonjour, Paris. Bonjour, mon amour. Bonjour. Mas achei uma vergonha, um assinte. O nosso tempo com o esporcado por um acontecimento tão lamentável. Você está falando do casamento, Genésia? Sim, do casamento de um bandido, terminado em prisão. Eu pensei que a igreja fosse aberta a todos, Genésia. Sim, aberta aos homens de bem, aos justos, não aos ímpios. Ah, você me desculpe, mas eu acho que o doutor Rodrigo está longe de ser um ímpio. É, até porque ele já fez muita caridade, ajudou muito ao povo dessa cidade, muito mais do que muitos religiosos de comunhão frequente. Sim, mas me disseram que ele é um assassino. E todas as vidas que ele salvou não pesam no julgamento? Pelo menos para que ele não seja condenado antes mesmo de se saber o que houve. Alguém sabe o que houve? Eu assuntei por aí e descobri que uma paciente morreu nas mãos dele. Agora dá para entender, porque o doutor Rodrigo era assim, né? Mundo misterioso, não contava nada. Não. Tinha esqueletos normais, realmente. Ah, mas o assunto anteriormente era tão mais agradável. Por que não voltamos a ele? Genésia, você estava nos falando da fortuna, da herança, quer dizer, da obra de Dona Epifalha. Obra? Sim, do inventário, do patrimônio. Você falou da casa, da loja de parafusos e o que mais? Olha, minha mãe nos deixou bem de vida, graças a Deus. Mas a senhora pergunta isso porque a senhora está interessada em doações para caridade, é? Sim, não. Não, não. Quer dizer, sim, sim, sim. Depende do beneficiado ou beneficiada. Mas, Genésia, é muito dinheiro, é? Ah, não. Augusta, você está sendo indiscreta. Olha, é mais... É mais do que qualquer cristão necessita para viver, não é? Você ouviu isso, Rodolfo? Está esperando o quê? Para oferecer um chá, Genésia. É, deixa que eu lecime mais um chá. Quer mais um chazinho aqui? Agradecido. Ai, que isso. Ah, está bom. Obrigada. Quer um biscoitinho também? Um pão bê? Olha, eu vou aceitar. É, isso. Eu vou pegar mais um porque está uma delícia. Suas mãos são lindas, sabia? Genésia, já lhe falaram isso, não? As minhas mãos? Isso. Oh, gente. Eu não posso contactuar com isso. Oswaldo, vim aqui. Isso. É.